Fala, galera! Hoje a resenha é sobre um contratipo de respeito, tá, gente? Não só pela fragrância que ele é inspirado, é um perfume sensacional, muito bem falado, de uma casa de perfumaria e de alta perfumaria, né? Mas pela qualidade dessa fragrância, tá, gente? Especialmente pra quem gosta da nota de tabaco, essa fragrância e essa resenha aqui é imperdível, tá, gente? Tô falando pra vocês hoje, vou fazer a resenha pra vocês aqui do TAMOS. Recente lançamento da casa em The Box, essa fragrância inspirada no perfume Harrod, de Parfums de Mário. Pra você que tá chegando aqui agora, esse é o canal Dupla Fragrância, aqui onde a gente fala de perfumes masculinos e femininos, com a minha esposa, a Joana, nós gravamos vídeos em dupla e vídeos individuais. E você que tá sempre aqui com a gente também, seja muito bem-vindo, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal e bora, então, falar dessa fragrância. TAMOS, inspirado no Harrod. O Harrod, gente, é um perfume de 2012, tá, da casa Parfums de Marley. O Harrod aqui, tanto como o frasco também, eu vou deixar uma imagem pra vocês, tem a inspiração aí em cavalos e fala um pouco aí da raça, do sangue, né, da força e da velocidade. E essa fragrância aqui, o TAMOS, ele tem algumas dessas características, vocês vão perceber aqui na resenha. Primeiro de tudo, gente, quando eu entrei em contato, fiquei sabendo da fragrância, né, que é em The Box relançar esse perfume aqui, eu já imaginei, assim, um perfume que teria mesmo um destaque pra nota de tabaco, né, bastante falado, o Harrod, e aí eu esperei isso e encontrei isso aqui. Realmente, gente, o tabaco, ele é protagonista, eu já digo isso pra vocês aqui. Mas, o interessante, gente, as notas, a pirâmide olfativa dessa fragrância, é daqueles perfumes que todas as notas ali, elas fazem diferença. Sabe aquela fragrância que todas as notas que você lê na pirâmide olfativa fazem a sua diferença, fazem a diferença aqui no perfume. O frasco da In The Box, vocês já conhecem, né, a caixa também dispensa comentários, né, gente? Tá vindo agora com o celofane, tá, as caixinhas, bem caprichado. E também lembrando vocês, os borrifadores, gente, teve ali um ajuste, um acertozinho final, agora tá 100%, tá? Eu vou passar aqui pra vocês verem, ó, tá ótimo o borrifador. Eu já tô usando o perfume hoje, mas pra relembrar aqui com vocês... Galera, a saída desse perfume, nos primeiros segundos, ele tem uma saída fresca, especiada, e que aos poucos se torna quente, tá? É meio que um frescor ali que passa rápido, mas um especiado, já calorado, que vem aqui com nuances picantes, que dá um toque sensual, realmente uma fragrância com nuances orientais na saída, uma saída com pimenta e canela. Então essa canela e pimenta aqui já tem, assim, um cartão de visita aqui, uma saída com uma proposta mais ousada. Então uma fragrância que já tem uma saída ousada, quente, envolvente, e com esse lado um pouco sensual. É claro que as outras notas, elas vão aparecendo já simultaneamente, aos poucos vai tomando corpo aqui a fragrância, e você já sente, claro, a nota de tabaco. Mas antes eu quero destacar aqui pra vocês, eu consigo sentir nesse lado especiado, oriental, me lembra alguma coisa assim parecida com o cravo, gente. Sabe aquele toque de cravo meio picante, um pouquinho docinho, vou falar de facetas doces de algumas notas que tem aqui também, e de notas mais doces mesmo, mais pro final. Mas eu sinto que parece que tem cravo, embora não tenha a nota descrita na pirâmide olfativa. E aí o meio da fragrância vem com a nota de tabaco, né, de folhas de tabaco, que dá esse tom de tabaco na fragrância, ládano e incenso. E que nota de tabaco, gente! Que nota de tabaco sensacional! Que tom de tabaco incrível que tem o TAMOS! O tabaco aqui, ele vem com uma faceta meio couro, um leve dulçor, lá no fundo, como se fosse algo como uma pitada de mel, né, um pouquinho docinho. Depois o ládano também, que é uma resina, né, o ládano que tem uma faceta ambarada, e também levemente doce, aquece também a fragrância. Tudo isso, gente, somado já, né, esse meio da fragrância eu acho bem potente, né, com tabaco, folhas de tabaco, ládano e incenso, vai trazer aqui, né, um ar assim, né, mais de sensualidade, um ar envolvente no perfume. E aqui é importante destacar, na minha percepção, gente, o incenso, o lado incensado, ele é bem evidente, ele é bem presente, mas ele não supera o tabaco junto com as outras notas, tá? Eu não diria que é um perfume incensado. Eu acho que o tabaco toma mais conta da fragrância, o lado de dulçor aqui que existe no fundo e vai evoluindo até o final também, eu acho que é um pouco mais alto do que esse incensado, ele fica equilibrado, né? E essas notas de saída também orientais, especiadas, elas estão presentes também na fragrância, sempre temperando aqui esse cheiro, né, de tabaco levemente doce ali no fundo, né, ambarado, incensado, então ele não é um perfume que é esfumaçado ao extremo, tá, gente? Tem em boa dose, sim, o incenso, mas as outras notas superam aqui esse incenso, deixando aqui um equilíbrio bem legal. O Tamos, ele fecha com almíscar, baunilha, e aqui um destaque pra baunilha, tá? Patchouli, vetiver e óleo de cipriol. Gente, essa baunilha realmente vai mesclar com essas outras notas de tabaco especiadas, incensadas e vai deixar a fragrância com um toque de maciez, uma cremosidade e essa doçura numa dose um pouquinho mais alta, mas longe de ser um perfume doce, tá, gente? É tudo muito misturado, né, causando, assim, uma transformação que a fragrância fica sensacional. Em alguns momentos, esse incensado, né, em combinação com as demais notas, me trouxe um pouquinho, gente, mas bem pouquinho, tá, um pouquinho de lembrança de incenso mesmo. Pra quem já conheceu aquelas varetinhas de incenso, especialmente aquelas adocicadas, né, tem incenso de mel ou incenso de outras fragrâncias que levam aí um tom adocicado, levemente adocicado também. Então tem aquele lado que queima, aquele lado esfumaçado, mas um lado também um pouco especiado, oriental, com um dulçor de fundo. Lembrou um pouquinho disso, tá, gente? A evolução da fragrância aqui comigo, eu diria que é um perfume, gente, que ele tem a sua saída especiada, com esses toques de canela e pimenta, e ele vai ter esse lado temperado, oriental, especiado, mas logo a nota de tabaco toma conta com essa faceta que lembra um pouquinho o couro, levemente adocicado, tá? E aí vem as notas mais cremosas, mais abaunilhadas, a baunilha aqui que tem um destaque, um papel bastante importante no perfume, né, no equilíbrio com todas as coisas aqui, e as notas amadeiradas de fundo. Então vai passando o tempo, ele vai revelando no fundo, né, como se fosse na parte de trás ali, o tabaco em destaque, o incenso, as especiarias, e na parte de trás, um lado abaunilhado, levemente doce e levemente achocolatado. Quanto mais passa o tempo, mais ambarado e abaunilhado ele vai se tornando, tá? E essa lembrança, né, especiada e do tabaco vão diminuindo, mas ele fica ali um perfume com essa assinatura, né, essa assinatura de folhas de tabaco. Pra quem curte, gente, essa pegada elegante da nota de tabaco, que ela é uma nota que traz elegância, que traz sofisticação bem refinada, o TAMUS é sensacional, tá? Um perfume envolvente, é um perfume mais noturno, um perfume que tem essa elegância, um toquezinho de sensualidade também. E é um perfume difícil de se usar, gente? Eu não diria que ele é difícil. Pra quem gosta da nota de tabaco, fácil de utilizar. E pra quem não gosta, também tem uma boa dose, uma boa chance de gostar do TAMUS, tá? Em termos de desempenho, ele é um perfume de altíssima fixação, galera. Os testes que eu fiz aqui, principalmente, não só na pele, tá, gente? Na pele, oito horas pra cima, tranquilamente. E na roupa, realmente, o perfume só se você lavar a roupa, que a fragrância vai sair, tá? Então, assim, ele tem uma fixação esplêndida e uma projeção muito boa. Eu não diria que a projeção dele é extrema, tá? Mas como ele tem uma fixação incrível, ele vai estar sendo sempre sentido, né? Sempre você vai sentir, quem estiver perto de você vai sentir por um bom tempo, gente. Por muito tempo, na verdade, tá? Ele não tem uma explosão de projeção. Então, até impressão pode ser, né, na primeira vez que você utilizar, no início, que ele não é um perfume que projeta, assim, extremamente. Você vai achar até que ele possa ser um pouco suave. Mas não, não se engane, tá? A fixação desse perfume e o desempenho dele são excelentes. O TAMUS, assim como o Harold, é esse cavalo, gente, que já chega com potência, com força, né, com sofisticação, com estilo e já diz de cara a que veio, tá? Um perfume incrível, gente, sensacional, ótimo pra climas, né, mais frios. Ele só não vai muito bem mesmo, né, em climas mais quentes, tá? Mas é meia estação e inverno você alcança, consegue utilizar esse perfume tranquilo, tá? Até hoje, gente, as fragrâncias que eu conheci com nota de tabaco, todas me conquistaram, tá? E aí, você curte nota de tabaco? Já sentiu essa nota na perfumaria? Tem alguma fragrância com essa nota? Tem ou conhece o Harold de Parfums de Marley? E o TAMUS, já sentiu essa fragrância, gente? Alguma coisa que ficou aí que a gente não colocou na resenha? Deixa nos comentários, vamos bater um papo também sobre essa fragrância. E é isso. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Até o próximo, então, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.